Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Como a pesquisa escolar contribui para o processo de aprendizagem? Como o professor pode ensinar os alunos a buscar informações e a desenvolver uma autonomia investigativa no processo de construção do conhecimento? Assunto que vamos debater no Salto para o Futuro de hoje. São nossas convidadas a pesquisadora e professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Ivete Pierutini. A professora da Universidade do Estado da Bahia, Verbena Maria Rocha Cordeiro. E a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nalu Rosa. Blogs, eles podem mostrar histórias pessoais, poemas inéditos ou já publicados, ou mesmo comentários sobre assuntos inusitados. Os blogs são hoje instrumentos de democratização da informação. Neles, qualquer pessoa pode publicar, ou melhor, blogar, o seu próprio texto. Vamos conferir na reportagem que temos os alunos de uma escola, no Rio Grande do Sul, escolheram para fazer parte dos blogs que eles construíram. Essa reportagem foi exibida na série Novas Formas de Aprender, Comunidades de Aprendizagem, em 2005. Na cidade de Nova Bassano, a 200 quilômetros de Porto Alegre, o Colégio Estadual Padre Colpaquine promove atividades no laboratório de informática, que incluem a construção de blogs. O blog é uma página interativa, de muito fácil publicação. Os alunos, a gente pode publicar textos como no modelo de um diário, e esses textos podem, tem a vantagem de poder receber comentários. Os alunos da oitava série construíram o blog Vidas Secas, da ficção à realidade, uma referência ao livro de Graciliano Ramos, uma produção que envolveu diversas fontes de pesquisa. No blog Vidas Secas, eu quis estudar a realidade partindo de obras literárias, com o intuito de estimular a leitura e a produção escrita. Qual é a relação que tem entre a literatura e a realidade que a gente viveu nesse ano? É que ali no livro Vidas Secas, falava também sobre a família de retirantes nordestinos que sofriam com a seca. E aqui no Rio Grande do Sul, nós também sofremos com a seca de cinco meses. Além de imagens que retratam também a seca no sul do país, o blog inclui fotos da segunda edição da Feira do Livro, realizada no colégio. A gente ligou a Feira do Livro com o blog, mostrando para as outras pessoas que acessassem o nosso blog, que é muito importante a gente trabalhar as obras e depois colocar no blog, por causa que todos podem ver e dar o seu comentário. E agora a gente está fazendo um intercâmbio com os alunos de Santa Catarina, no blog Acelera 2005. E o intercâmbio despertou o interesse dos alunos para navegar por outros temas. Eu fiz esse blog inspirado no blog Vidas Secas, se bem que o assunto não tem nada a ver, que é sobre futebol, isso aqui, sobre o time do Milan, da Itália. Eu já estou me comunicando com gente da Itália e aprendendo um pouco a falar a língua deles. Esta outra turma também trabalha na construção de um blog. Os alunos do ensino pós-médio técnico criaram o blog Opinião. A preocupação é desenvolver a competência da escrita. Só que a gente sabe que a escrita, ela é uma consequência da leitura. Nós escolhemos textos de assuntos bem polêmicos, que favoreçam a argumentação. Porque a dificuldade de escrita dos alunos está na questão da argumentação. Os temas debatidos no blog incluem a importância da leitura e da escrita, e também assuntos que costumam gerar polêmicas, como a eutanásia e o homossexualismo. Aqui na nossa região, o preconceito é muito grande. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso. É muito diferente a realidade de pessoas que moram em cidades maiores. E isso ajudou muito a gente a aprender um pouquinho com eles, discutir. A política é outro assunto que vem despertando o interesse dos jovens. Esse aqui, então, é o nosso último assunto agora. Então, corrupção é o assunto que está no momento, né? Que é o que está se falando agora, bastante. Então, a gente abordou esse assunto agora e está acolhendo muitas opiniões. E nem a gravação desta reportagem ficou de fora do debate na internet. A visita da equipe da TV Escola foi registrada pelos alunos. Essas novas formas de aprendizagem, elas entram nessa proposta interdisciplinar da escola. A informática, sim, é uma ferramenta que vem ao encontro dessa... Bom, quero agradecer primeiro a presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. começar pela Ivete, Ivete que é a autora do texto, que consta do boletim que os professores receberam. E aí, vendo esse material dos blogs, a gente pensa na questão da pesquisa, né? Para fazer um trabalho como esse, tem pesquisa, tem todo um processo anterior até a publicação. O que mudou hoje? O que essa mudança, enfim... Você chama no seu texto desse dilúvio informacional, né? De informações. O que isso exige do professor para trabalhar com pesquisa na escola? Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui participantes, né? Aos nossos espectadores, participantes de longe. Hoje, eu acho que não podemos mais pensar na pesquisa meramente como um processo de complementação de informações fornecidas pelo professor em sala de aula. Quer dizer, a quantidade de informação, a complexidade dessa produção, tal como foi, inclusive, conversado e discutido nos programas anteriores. Eu acho que deixou bastante clara essa mudança hoje, né? E a pesquisa, nesse sentido, passa a ser uma categoria, né? Um processo essencial à construção do conhecimento, né? Pelas crianças e pelos jovens. Uma vez que é fundamental o desenvolvimento de uma autonomia face a esse universo, né? Esse dilúvio informacional que nos acomete. Então, é fundamental que a pesquisa seja, ao mesmo tempo, compreendida, não somente como um processo de relação com, enfim, com as informações, mas que ela também possibilite ao aluno, à pessoa, enfim, seja ele em que idade estiver, não é? Que ele consiga acessar e se apropriar do que nós chamamos de dispositivos nos quais as informações específicas são veiculadas. Hoje, a informação é um conteúdo que precisa ser ensinado. Quer dizer, não apenas os conteúdos, tais como os conteúdos de geografia, de história, de química, não é? Mas a informação enquanto tal, o menino precisa aprender a lidar com os livros, com os softwares, com as informações veiculadas em, enfim, revistas, em jornais, não é? Com a internet, como vem dizer. Com a internet, exatamente, sobretudo, não é? Que hoje as tecnologias de informação são uma realidade muito boa, não é? E, porém, é necessário que se saiba lidar com ela e que os resultados venham a favor deste projeto de construção de conhecimento pelas novas gerações, não é? Me parece que essa é a questão fundamental. Nossa segunda convidada é a Verbena Rocha. Verbena, a partir disso que ouvimos já da professora Ivete, do que vimos no vídeo sobre os blogs, o que o professor precisa considerar por parte dos alunos, desses alunos que chegam, para poder desenvolver esse trabalho de pesquisa dentro dessa nova perspectiva? Também, boa noite a todos que nos assistem. E, mais uma vez, obrigada por estar participando desse programa. É a terceira vez que aqui estou. E eu gostaria de apontar uma questão que, para mim, é essencial. Eu acho que o que Ivete fala, tem como categoria, assim, primeira, um carro-chefe, é a capacidade de pensar, de interrogar-se e interrogar. E eu acho que a escola esquece que a criança é, por vocação, pesquisador. Ele tem uma curiosidade nata. Então, eu tenho um filho de uma amiga minha, que ela, ele vendo um belo pôr do sol na Bahia, e ele pergunta para ela, assim, por que o sol está queimando o céu? Um outro diz, assim, por que o sabonete é colorido e a espuma é branca? Então, é uma pergunta que angustia a criança, mas angustia também o adulto. Porque o adulto fica sem saber responder aquela pergunta e aí dá uma resposta provisória e não estimula aquela criança aí em busca de uma resposta mais elaborada dentro dos limites da idade dele. Então, Pedro Demo, ele já dizia assim, que a criança é, por vocação, um pesquisador. Eu acho que a escola, ela obtura essa capacidade, né, quando ela já vem com um texto com perguntas prontas, perguntas únicas, que não dá oportunidade da criança, vamos dizer assim, preencher aqueles vazios, que são os vazios textuais próprios de um texto, por exemplo, literário, polissêmico, e tem assim, complete pontinhos, preencha as lacunas pontinhos, mas não são as lacunas e os vazios e os silêncios produtivos inerentes à produção de sentido de um texto. Então, há um descompasso e um mal-estar, eu diria assim, de algo, de uma categoria que é a curiosidade, que é tão natural na criança e a escola, né, vem e obtura. Quer dizer, as questões, se abrem outras questões, são fendas que não podem ser obturadas. Muitas vezes ela não está... Somos seres desdobráveis, simples. E as perguntas também se desdobram infinitamente em perguntas. Muitas vezes, o que você diz, a escola não está preparada para ouvir esse tipo de indagação, ela não espera nem isso da criança, ela espera uma outra pergunta que se encaixe dentro daquele modelo. Porque são perguntas que estão, vamos dizer, circunscritas a um programa, a um currículo, a um livro didático, tudo que vem, sai fora desse escrito, assusta o professor e aí ele barra, ele obtura essa capacidade, essa coisa tão fascinante que é a curiosidade infantil, né? Essa criatividade de pensar as questões também, né? Nalu Rosa, nossa terceira convidada, muito obrigada pela sua presença, Nalu. A gente vê, óbvio, a gente sabe, ao longo de várias séries aqui no Salto Futuro, já discutimos essa questão da importância de um trabalho de pesquisa, ter registro e ter produto final. Ontem falávamos no programa de ontem sobre o projeto, da importância desse projeto, ter ali uma culminância, ter ali um desenvolvimento de um produto final. Queria que você tocasse nessas questões relacionadas à pesquisa, intimamente relacionadas ao processo de pesquisa, né? Olá a todos, eu acho que nesse processo é fundamental que a gente pense em todas as etapas que envolvem esse trabalho pedagógico, né? Porque a gente viu ali um blog, mas a gente vê que por trás da atitude daqueles alunos deve ter um professor que está orientando e que está ajudando nesse processo, né? Então, acho que uma coisa fundamental é que a gente pense que ninguém escreve sem ter um motivo, né? Você pesquisar com que razão, com que objetivo, qual é a questão que você tem? Então, isso é fundamental. E pesquisar para quê? O que eu faço com essas informações? Eu pesquiso para dar para o professor ler e ele me atribuir uma nota? É esse o objetivo? O meu objetivo é maior, é pesquisar para descobrir, para atender uma curiosidade, como foi falado aqui, né? É quando a gente tem boas questões, boas situações a resolver, né? E consegue estimular a curiosidade do aluno e trazer para dentro do trabalho, essa curiosidade que é nata nele, a gente consegue pensar em etapas em que as crianças se envolvem bastante. A gente viu isso no exemplo do VT, né? E a gente tem inúmeros exemplos nesse sentido, né? Eu mesmo desenvolvi um projeto com crianças de primeira série, né? A partir de uma notícia que uma criança levou que havia uma matança de baleias. E a partir daí, a gente pensa, mas por que não pode acontecer? Coitadinha da baleia. E aí, eles decidiram fazer uma campanha em defesa das baleias. Só que nós pensamos o quê? Para defender baleia, você vai dizer o quê? Você tem que ter o quê? Tem que divulgar. Ah, para divulgar, a gente tem que ter um material. Para ter um material, o material tem que ter informação. Para ter informação, a gente precisa buscar as informações. Então, que informações a gente quer buscar? Onde? Com que função? Então, está estabelecendo essas metas, né? Esse processo, esses procedimentos, né? Estabelecendo um roteiro de pesquisa. Coletivamente, numa turma de alunos, eu acho que é o primeiro passo para você ter bons resultados. A gente tem uma participação ao vivo do José Roberto, de São Paulo. Oi, José Roberto. Boa noite. Qual a preocupação dos educadores na humanização estudantil? Uma vez que toda essa tecnologia pode criar alunos de vivência e sentimento virtual e docêntrico. Teatro e música não seriam uma opção humanizadora? Por que não sistematizar essa dinâmica? Boa noite, obrigado. Muito obrigada, José Roberto, pela sua participação. José Roberto fala na questão da chegada dessas novas tecnologias, né? Como é que essas novas tecnologias impactaram nesse processo de pesquisa escolar também, né, Ivete? Olha, as tecnologias de informação são uma realidade, né? Quer dizer, e a produção do conhecimento está diretamente ligada a ela. Eu acho que fechar os olhos para essa questão, na verdade, é dificultar, é inibir e até um prejuízo, efetivamente, para a construção do conhecimento e do sujeito que conhece, né? Do desejo de conhecer, que é fundamental. Evidentemente, há outras formas de humanizar, mas a informação tomada a partir de um projeto que seja pessoal, realmente ligado a alguma questão que é inerente ao sujeito, de desejo dele de conhecer, de compreender o mundo, de significar a realidade, de diálogo com o seu, digamos, o seu espaço, com a sua, enfim, com a sua realidade local e com o mundo, de uma forma geral, é uma forma também, me parece, de humanizar. Ou seja, conhecer é humanizar. A Tânia Colodete, a Simone e a Patrícia, elas são aqui de Duque de Caxias. Tânia Colodete, Simone da Silva, Patrícia da Conceição, muito obrigada, vocês participaram ao longo de toda a semana. Elas disseram o seguinte, parabenizamos pela excelente qualidade da série. Nos 55 minutos de programa, diariamente, o tempo passou muito rápido, é sinal de que valeu a pena. Obrigada, Simone, obrigada, Tânia, obrigada, Patrícia. Elas perguntam o seguinte, em reunião com o grupo de cursistas, percebemos que nessa busca do conhecimento, professora Verbena, precisamos de metodologias para revitalizar a pesquisa que queremos para o nosso aluno. E aí elas perguntam como conseguir essa prática de conhecimento para torná-la viva e estimulante, visto que vivemos permanentemente nesse dilúvio de informações, como tocou a professora Ivete no texto dela, invadindo a vida social e educacional do aluno e também dos professores. Bem, inicialmente, assim, nós não teríamos uma receita, né, porque depende de muitas situações, né, de aprendizagem e quais seriam as questões, as hipóteses, né, os procedimentos pedagógicos para responder a determinadas perguntas. Na literatura, por exemplo, nós podemos perguntar, a partir dos textos literários, por questões existenciais, tipo, quem somos, o que queremos, para onde vamos, o que não somos, o que somos, o que não queremos. E eu acho que tem um caminho que é muito interessante, que se chama, que é uma pesquisa que está muito, agora, não diria em moda, né, mas é uma tendência que está no Brasil, veio da França, passou por Portugal, agora está no Brasil, que são as histórias de leitura. Eu acho que no momento que o professor se debruça para uma escuta sensível do aluno, a sua história de leitura, as suas marcas sociais, o seu lugar social, de onde ele vem, por que é que ele lê de diferentes formas, o mesmo texto pode ser lido de diferentes formas, e isso são caminhos para se organizar possíveis práticas de pesquisa a partir daí, dessa proximidade com esse aluno, que é o seu parceiro, dessa grande aventura de conhecer. No próximo vídeo que vamos apresentar, você verá que, dentro de cada homem, um pouco de ação está. É assim, lembrando o cordel, as façanhas de João Molle, de um dos mais famosos cordelistas brasileiros, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa da Saré, que vamos conhecer o projeto de uma escola no Recife. O vídeo foi exibido originalmente em 2003, na série Pedagogia de Projetos e Integração de Mídias. Minha gente, agora vamos começar a lhe contar, como cada aluno da salinha do barulho que nós vamos apresentar. Essa salinha do barulho, na verdade, é a turma da terceira série da escola Monsenhor Francisco Salles, em Recife. A professora está lendo O Homem que Casou com uma Jumenta, uma obra da literatura de Cordel Pernambucana. Jesus, Pai Poderoso, minha poesia comenta, enquanto eu escrevo um caos que todo mundo comenta, um homem deixou a mulher para casar com uma jumenta. Alguns alunos, eles têm conhecimento do cordel, outros não. Então, eu achei importante, assim, buscar, resgatar um pouco dessa coisa da nossa cultura, né, pernambucana, especialmente. O Cordel é um livro que tem muitas rimas, é usado nas feiras, amarram ele num cordão e botam um pegador. É um livro muito interessante, mas conta muitas mentiras. Em seguida, os alunos passam para a prosa o que eles escutaram em versos, e a recriação do texto em diferentes linguagens continua. Depois, nós fomos ver uma outra forma deles colocarem esse texto, trabalhar esse texto em forma de quadrinhos. Eles foram contar, então já foi um outro tipo de linguagem que eles utilizaram, né, que tinha que resumir a história de forma que se compreendesse do começo ao fim. A história também ganha uma versão encenada. O homem, sua mulher, a jumenta e outros personagens divertem os alunos da escola. E vinha um catistante, um casal muito bonito, até que tudo acontecesse. Ele viu uma jumenta, aí ficou apaixonada, aí comprou ela, aí levou ela para uma estribaria, e quando chegou lá, a mulher dele ficou desconfiada, porque ele não parava em casa. A professora utiliza o cinema como parte do projeto. Assistindo ao filme O Alto da Compadecida, os alunos observam os diálogos em forma de cordel, os diversos tipos populares e os cangaceiros, tema de outras obras que eles conheceram. Dei muitas risadas com ele, vamos dizer assim. No final, os alunos escrevem seus cordéis e fazem desenhos para ilustrar a história. A reunião das estrofes de cada aluno forma o cordel A Turma do Barulho, uma referência aos próprios alunos. A professora fez um sorteio e escreveu o nome dos meus colegas no papel, e botou na sacola para ela mexer, mandou a gente tirar o papel, para ver quem saía, para a gente poder fazer o verso. A proposta inicial, que eu queria fazer um cordel por aluno, aí eu senti a dificuldade deles nessa questão da rima, com coerência, com coesão, porque rimar é fácil, mas você rimar com coesão e com coerência é complicado. Então foi aí que eu redirecionei meu trabalho e disse, não, bem, o cordel vai sair, agora vai ter que ser de uma outra forma. Então foi que surgiu a ideia do não, minha gente. Então vamos fazer o seguinte, cada coleguinha vai fazer uma estrofe com algo peculiar para seu colega, alguma coisa engraçada dele, alguma coisa que chame a atenção da sua personalidade, e a gente vai mudar o nosso livrinho. Karina é uma menina muito danadinha, ela chega na escola e fica sapequinha. Ninguém a vê, porque é muito miudinha, ela vai para o requeio e brinca de erasco. Por assalto a pinota, seu corpo parece um prástico. Nalu, esse projeto foi bem legal, porque você já falava dessas questões no início do programa, né? A gente pôde ver, a partir da literatura de cordel, eles fizeram pesquisa, viram vídeos, fizeram registro, e teve lá o produto final, que é publicar o que eles escreveram, né? Isso mostra bacana o que você já estava comentando no bloco anterior, né? Eu acho que esse vídeo, ele traz mais uma coisa fundamental no processo, que é a avaliação da professora. Esse comentário dela, não, então eu fui ver, e para fazer o texto com rima, eu preciso de coerência, de coesão, então eu reavaliei e pensei deles fazerem um cordel sobre os colegas. Então, ou seja, o tempo todo a professora está ali como uma mediadora, como uma organizadora, e como aquela que está avaliando o processo de aprendizagem das crianças para que elas avancem. Não é só ter uma ideia legal, como às vezes acontece, né? A gente tem uma ideia legal e sai fazendo. A gente está dentro de um processo que ele é um processo, né? Que precisa ser planejado, precisa ser reavaliado o tempo todo. E eu acho que isso foi muito interessante, né? Que essa professora, ela mostra isso. E às vezes acontece muito essa oposição de por que não é mais um ensino de transmissão, só de informativo, às vezes se constitui uma ideia de que é espontaneísta, né? E não é espontaneísta. A gente percebe ali que tem todo um planejamento, toda uma direção, né? Que está considerando a motivação, a curiosidade, né? E também o processo cada vez maior de apropriação da língua escrita nas suas diferentes modalidades pelo aluno. É legal que você vê o que você diz, tem uma intenção. E para ter essa intenção, ela partiu de algum ponto. A gente vê o ponto de partida e onde ela queria chegar, né? No projeto. É verdade. A Cizini Narciso, de Anápolis, em Goiás, muito obrigada, Cizini. Também participou semana inteira. Valeu. Ela diz, diante de tantas informações sobre a importância da leitura, da pesquisa escolar, o Brasil ainda não se tornou um país de leitores. A biblioteca ainda não é um local frequentado por nós, brasileiros. E a pesquisa escolar ainda continua em forma de cópia e não de investigação e construção. Ela pede que vocês comentem e apontem também caminhos para que os professores possam contribuir para mudar essa realidade, professora Ivete. Bom, a nossa Cizini, ela tem uma visão crítica e clara, né? De uma situação, mas uma situação que precisa ser superada. Eu acho que a primeira questão é colocar esse problema para que a gente possa perceber o quanto ele afeta esse processo educacional no país como um todo. Quer dizer, reconhecer a necessidade e as carências já significa, de alguma maneira, um grande salto. De outro lado, me parece também que hoje, quando nós falamos das dificuldades, de, enfim, da falta de bibliotecas, nós temos que pensar que há outros recursos, muitas vezes, disponíveis e que não são colocados a serviço desse projeto de conhecimento. Então, um professor, uma escola, atentos a essa questão, tem necessariamente que desenvolver um projeto. Um projeto educativo que inclua outros recursos a favor da educação desses meninos, uma vez que a sala de aula, exclusivamente, as informações que o professor traga, o livro didático, nós sabemos que são excelentes, mas não são suficientes. De outro lado, nós temos que pensar a ressignificação desses espaços já existentes. Se a gente pensar numa biblioteca hoje que apenas disponibilize material, mas que não tenha um projeto educativo para ensinar esses meninos a usarem os recursos, a saberem selecionar as informações, a trabalhar com esses materiais, também estarão aquém da necessidade efetiva da apropriação de informação tão fundamental na educação de hoje. Ok. A gente tem agora a participação da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá. Sabemos que a maioria das escolas tem recursos didáticos favoráveis para a construção do conhecimento através de pesquisas. O que falta para que a escola leve os alunos a conhecer os diferentes tipos de linguagens de forma prazerosa e criativa? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria José, pela sua participação ao longo dessa semana inteira. Valeu mesmo. Professora Verbena, a senhora está à frente de um trabalho, de um programa de estudo e linguagem, na Universidade lá da Bahia. Como é que a senhora vê essa questão? O que falta? A Maria José pergunta o que falta para que isso, de fato, seja trazido, levado, pensado na escola de uma forma mais consistente. Então, inicialmente, eu acho que primeiro é a ruptura com esses espaços autoritários, onde a autonomia do professor anda bastante abalada, né? E a partir daí, então, estimular ambientes e cenários e espaços de questionamentos e onde caiba muitos gêneros textuais, muitas linguagens, muitas possibilidades. Então, a gosto para tudo, né? Então, há quem goste da linguagem do cinema, da revista em quadrinho, do romance, da poesia. Então, eu trabalho na universidade e se eu não ofereço esse repertório para os meus alunos, né? De uma possibilidade de gêneros textuais e via impresso, via web, né? Não importa os suportes, para que eles transitem e o gosto, a partir daí, vai se definindo. A partir da singularidade da história de vida, de leitura de cada um. Então, o gosto não é algo que se, de repente, ele cai e o professor disse, vamos formar o gosto do leitor. Esse gosto também é historicamente formado, o aluno já traz, o leitor já traz um conhecimento sobre algumas formas de linguagem. Cabe à escola abrir um cenário, abrir todas as possibilidades para que ele possa optar. É como um cardápio, você chega no restaurante e você tem várias coisas e você escolhe isso ou aquilo, prova alguma coisa, não gosto, da próxima vez gosta mais um pouquinho, né? E aí, se a gente não provar, não testar, não ter a audácia de arriscar, ficaremos sempre numa linguagem só. Agora, você falava no bloco anterior da importância do professor, talvez, repensar a sua história de vida, a sua formação, como é que foi o seu processo de formação. Então, tivemos aqui, eu comentei hoje, ontem, cito hoje novamente, a série Histórias de Vida e Formação de Professores, em que você esteve nessa série, né? E vocês falavam da importância desse registro também. Para que o professor talvez se torne, talvez não, efetivamente se torne um professor pesquisador, ele investigar, talvez, a sua própria formação, né? Quem sabe, né? Como é que isso impacta nesse processo de depois trabalhar a pesquisa escolar, trabalhar a sua formação como leitor e depois pensar a formação do aluno? E o que isso muda no pensar do professor? Sim. Então, em geral, né, disse assim, para se formar leitor, é preciso que o professor seja também um leitor. Então, nessa mesma perspectiva, né, um pesquisador é preciso também que o professor seja um pesquisador, ele tenha experimentado, ele tenha vivido essa situação, né? Então, o processo de aproximação com o universo literário, com a leitura é muito complexo, ele tem muitas entradas. Mas eu penso que a entrada, assim, primeira e mais importante, que pode aproximar, numa parceria mais articulada, são as histórias de vida. De um lado, a história de vida do aluno, do outro, da história de vida do professor. Quer dizer, se o professor tem uma escuta sensível para a história de vida, das histórias de leitura daquele aluno, ele termina por refletir sobre a sua própria história. E isso, então, termina dando uma cumplicidade, uma outra forma de se relacionar. De olhar para esse processo que ele está promovendo para esse aluno, né? A Marília Sodré, do Rio de Janeiro, quer saber, Nalu, o que deve considerar a escolha das temáticas de pesquisas dentro desse excesso de informações disponíveis aos alunos hoje? Eu acho que tem dois caminhos. Eu costumo usar dois caminhos, né? Eu acho que tem uma coisa que é a escolha mesmo do professor, em alguns momentos, a partir do que você conhece da turma, do diagnóstico que você faz, do momento em que aquela turma está, do histórico que ela traz de informações anteriores. Isso é um caminho, né? O outro também é a escolha feita conjuntamente com os próprios alunos, né? Por exemplo, quando eu faço esse projeto que eu comentei agora das baleias, ele não fazia parte do meu plano, porque foi uma coisa que surgiu a partir de uma notícia, mas eu observei que ali eu teria um bom gancho, né? Para poder trabalhar com uma série de conteúdos que eu precisava com aquele grupo. Agora, por exemplo, esse assunto chegou a você como? As crianças disseram, você investigou isso também? Isso foi um processo de investigação seu? O que aconteceu, nesse caso das baleias, as crianças trouxeram uma notícia, porque nós tínhamos um telejornal na sala de aula, uma caixa de papelão, e ali qual era a desculpa? Elas liam notícias em casa, no final de semana, e deveriam apresentar aquela notícia para a turma. Para não chegar só e ficar contando a notícia e lendo, se inventou o jornal, e esse jornal virou o jornal vida, fizeram uma caixa de papelão, que era uma televisão, e eles imitavam os apresentadores, chegavam ali e liam a notícia deles. E a Júlia pegou uma notícia sobre a baleia. Então, quando ela chegou e leu a notícia dela, foi um desespero, que ninguém aceitava. O Japão, a Noruega, matam baleias, coitado das baleias. E daí, então eu vi ali, naquela discussão, uma possibilidade. Por quê? Para isso, eles precisariam escrever folhetos, precisariam desenvolver uma série de pesquisas. Então, como as baleias vivem, o que elas comem, por que elas estão ali. E se articulou uma série de etapas. Por quê? Naquela possibilidade, eu vi o quê? O interesse e o envolvimento da criança. E eu vi que seria possível trabalhar uma série de conteúdos que eram necessários. Acho que era a aquisição do domínio da linda escrita, da leitura, dos procedimentos de pesquisas, que aí ia favorecer bastante. Tinha todo um aspecto social, que eles iam fazer uma campanha e fizeram mesmo, mobilizaram, levantaram 3 mil assinaturas para mandar para Londres, para criar um santuário atlântico sul das baleias. Então, ali, eu observei isso. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque toda hora, na sala de aula, surgem muitas coisas interessantes. Então, não pode ficar totalmente guiado pelo que é interessante, porque são 10, 20 coisas interessantes que aparecem em uma aula. Então, é necessário essa conciliação do professor estar com esse olhar mais avançado de estar selecionando em tudo que surge de interessante aquilo que pode dar uma facilidade no processo de aprendizagem. Um dos primeiros intelectuais a apontar os riscos da globalização, enquanto fator que pode interferir na produção original de conhecimento, foi o geógrafo Milton Santos. Suas teorias servem de referência para inúmeros estudiosos do processo de globalização e seus efeitos em nossa cultura. Mesmo criticando algumas consequências desse fenômeno, ainda no século XX, Milton Santos pode ser visto, acima de tudo, um otimista. Ele morreu em 2001, acreditando que uma nova e mais justa ordem econômica mundial é possível. A partir de um trecho do filme Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá do cineasta Silvio Tengler, vamos discutir a valorização de soluções locais nesse mundo globalizado. Japeri é o município, é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro e a gente, através do cinema, a gente pode expressar esse nosso movimento, às vezes as coisas que a gente não concorda que tem aqui, a gente joga no cinema e tenta mudar essa realidade. Aqui, acima de tudo, é a superação, de utilizar o que a gente tem na mão, de superar até esses mesmos índices de pobreza, e a gente utiliza esse pedaço de madeira para fazer grua, de cabo de vassoura para fazer o tripé. Na coletividade, a gente consegue fazer cinema na Baixada Fluminense. A gente partiu de uma necessidade de um resgate da memória e do folclore daqui do município de Japeri, e utilizando numa ficção, que é o marido chegando em casa bêbado e dando satisfação para sua esposa porque chegou bêbado. E a satisfação que ele dá é a partir do folclore de Japeri. Há a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso de instrumentos que, na origem, são próprios da cultura de massas. Eu sou robificha! Sou! Sem pena ser robidinho, mas eu acredito em robisome! Sou pro nome! Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. A partir do audiovisual, várias pessoas vão ser influenciadas pelo produto que eles estão tendo. Então, uma oportunidade para que eles possam se expressar até para o povo inteiro de Japeri, para mostrar o que eles querem falar e ainda não tiveram oportunidade. Porque, a partir deles, a gente acredita que, ou seja, no teatro, na música, no cinema, na literatura, vão estimular novas vidas e novos sonhos a partir de filmes, do audiovisual. Isete, a gente viu aí esse exemplo de valorização de cultura local, desses saberes locais, se a gente for fazer uma relação com a escola. O que se precisa pensar dessa valorização dos saberes que estão envolvidos na escola, nesse processo, e dos atores? Como é que a gente avalia isso se a gente for comparar com esse projeto? Por exemplo, ali é um projeto, né? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que nesse projeto de conhecimento, todos os saberes têm que estar concomitantemente sendo considerados e articulados. Por exemplo, quando nós falamos na pesquisa, que é a nossa questão, o nosso tema, nós sabemos que, muitas vezes, há profissionais dentro do quadro da escola que têm saberes específicos. Eventualmente, um bibliotecário ou um professor com alguns conhecimentos específicos sobre como realizar uma pesquisa, acessar fontes informacionais, livros, bases de dados. Muitas vezes, esses saberes não são incorporados aos projetos dos professores. Então, eu tenho claro que, num projeto como esse, os esforços de todos, enfim, de todos os atores dentro da escola, do grupo, da família, precisam ser envolvidos. E dentro, evidentemente, das suas especificidades e da possibilidade de articulação do seu melhor. Acho que, sem essa visão mais abrangente, eu acho que existe muita perda nesse processo. Então, eu acho fundamental que saberes específicos, locais, se articulem a outros saberes, sem que se estabeleçam escalas de valores ou de prioridades, mas o uso desses saberes nos momentos mais adequados e apropriados. Se a gente for tomar o vídeo como exemplo, além dos saberes locais, daquela comunidade que vão ser apresentados no próprio vídeo, tem os saberes de todos aqueles atores envolvidos. Tem o saber de fazer a câmera, manusear a câmera, tem outro que sabe atuar, tem outro que vai fazer o roteiro, tem várias questões envolvidas ali. Vários conhecimentos que concorrem para a expressão do grupo, que é a questão fundamental. No momento que esses conhecimentos, esses saberes, constituam um recurso para a apresentação das ideias, para a expressão das pessoas, eu acho que o objetivo do conhecimento se conclui no momento que ele vira cultura, ele se articula com o geral. Como a escola e os professores podem incentivar a autonomia nos alunos, nos processos de pesquisa? Helena Meirelles, do Rio Grande do Norte, pergunta, Verbena. A questão da autonomia, como isso pode ser discutido dentro desse processo de pesquisa? Bem, a autonomia, como uma categoria também imprescindível, essa atitude investigativa, ela é construída também coletivamente. Eu acho que eu pego um pouco o que Ivete estava falando, esses diferentes atores, eles nos seus diferentes lugares de conhecimento, eles têm que ter uma certa autonomia para que eles possam dialogar, porque senão terá sempre um querendo, com um suposto saber, querendo saber mais que o outro e, na verdade, autonomia no espaço de competitividade de um, no caso do aluno, sempre o professor teria um suposto saber, do qual ele estaria submetido, o bibliotecário saberia, vamos dizer assim, um fragmento de um conhecimento. Então, isso vai se espedaçando em, vamos dizer assim, em territórios, eu sou dona desse território, você é desse, daqui. Eu acho que essa autonomia, ela tem que ser somada, quer dizer, as diferentes áreas de conhecimento que cada ator detém, ela tem que ser partilhada, compartilhada, somada, para que se construa um conhecimento, porque, na verdade, é um artifício essa fragmentação. Na sociedade, a gente fragmenta uma totalidade, mas é uma fragmentação artificial que nos torna quase esquizofrênicos, porque você não pode estar compreendendo um todo, olhando só uma nesga. Então, se o professor, se o aluno, se esses outros mediadores não se integram para compreender esse objeto de estudo como algo que tem muitos caminhos, muitas respostas, muitas possibilidades de entrada para compreendê-lo na sua totalidade, essa autonomia nunca vai chegar, porque fica difícil, né? Tá certo. Chapecó, agora que eu entendi, Chapecó, Fábio Suave, ele é cursista do SESC, muito obrigada, Fábio, pela sua participação, ele pergunta, Nalu, quando se fala que as distinções entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, são, doravante, estabelecidos pelo fluxo cotidiano de interações e que tais conceitos não são mais herdados por transmissão de valores e passados de geração para geração. Não se corre o risco de se perder a constituição histórica do sujeito? Ele questiona aí a questão de não ser mais transmissível e, na verdade, não herdamos mais, né? É, porque essa pergunta dele, na verdade, é muito abrangente, né? Se você olhar aí, tem um aspecto, se você está falando do aspecto, né, das metodologias de ensino, né, você está tratando de uma questão, você está falando da questão da vida mais ampla, né? A gente tem outras questões aí, né? Então, na verdade, o que ocorre? O conhecimento, ele vai avançando, né? E a gente vai fazendo novas descobertas, vai encontrando novos caminhos didáticos, novos processos, né? Que favorecem uma visão crítica, né? Uma visão crítica do aluno, né? E que está muito relacionada a essa capacidade de autonomia, né? De fazer escolhas, né? De emitir opiniões, de estabelecer argumentações, né? Se também ele está se tratando mais no campo, né, filosófico de vida, né? Aí, a gente tem uma questão séria hoje, né? Que é a gente, até que ponto, né, se respeita os processos internos das famílias, né? Dentro desse mundo global, né? Como é que se dá essas relações do que é permissível ou não, do que é certo, do que é errado, né? Então, a gente tem que ter clareza, né? E diferenciar essas coisas para não agirar. A gente não deixou de herdar coisas das nossas gerações. Mas a gente hoje, eu acho que a gente faz complementações, né? Elas se conversam, elas dialogam com outros. Nada vem, nada é completamente novo, né? Você tem um processo que ele é um processo evolutivo, né? Bem, nós precisamos encerrar essa edição, a última do Salto para o Futuro dessa série, mas antes, vamos ouvir as considerações finais de vocês. Gostaria de começar pela Verbena. O que você quer destacar, Verbena, desse encontro que tivemos hoje? É, dá vontade de ficar mais um pouquinho, né? Vamos começar mais. Mas acho que eu vou trazer uma palavra de esperança, né? Maurice Barré, que é um poeta, ele disse que a vida é insuportável para que não tenha sempre à mão o entusiasmo. Eu acho que nós, professores, vocês que nos ouvem aí, nossos alunos, a comunidade que eu trabalho, eu sempre tenho esse entusiasmo e eu acho que sem isso a gente não segue adiante. Nós temos uma tarefa, né? Enquanto profissional, que é árdua, difícil, enquanto esse país se esgaça na corrupção, na pobreza, na violência, estamos aqui nós, inteiros, sempre e todo dia, acreditando no mundo melhor. Obrigada, professora Verbena. Na Luz, suas considerações finais. Uma vez eu ouvi a Emília Ferreiro falar de que a gente deve estar alfabetizado para a vida cidadã, né? Que isso seria o grande motivo. Isso não seria só no mundo dos livros, mas também no mundo das novas tecnologias. E eu acho que isso também vale para o processo de pesquisa, né? Da gente estar pesquisando para estar construindo essa vida cidadã. A gente ter claro de que os processos educativos, eles devem ter uma intenção, né? E que se deve se pensar para onde que a gente quer ir. Enquanto sociedade, enquanto educadores, para onde a gente quer caminhar? Eu acho que essa é a grande questão que vai para além dos procedimentos que a gente possa desenvolver. Não adianta achar que a gente não vai ter esse dilúvio informacional, né? A gente já vive com ele. É inevitável, né? É conseguir encontrar os caminhos de onde você quer chegar, né? Para onde você está indo. Tá bom, Nalu. Muito obrigada pela sua participação. Ivete, suas considerações finais. Bom, eu acho que nós discutimos bastante a questão hoje da autonomia e eu gostaria de enfatizar o foco nosso, né? Da autonomia dentro do caminhar nesse universo da informação, né? E a importância, destacar a importância, né? Do desenvolvimento e da preocupação com aprendizagens específicas. Porque a informação é uma categoria complexa. Não é simples, não é fácil, né? E deve ser assumido por toda a área da educação e da informação como uma questão nova que precisa ser enfrentada com outras armas, com outros recursos que até hoje, talvez, não tenham sido suficientemente considerados. Então, eu acho que a gente poder trazer essa discussão, não é? Chamar atenção para esse problema, ainda que, do ponto de vista de país, nós não tenhamos todas as soluções, me parece que já é um salto, um salto para o futuro, não é? Dentro dessa questão fundamental que é a aventura de conhecer. Não é simples, é complexo, mas efetivamente, me parece que deve ser encarado por todos os educadores, sejam eles os da escola, os que estão na área da informação, enfim, por toda a comunidade. Porque é condição fundamental, não é? Para que esses alunos possam realizar o grande desejo de conhecimento, que me parece, deve ser o grande objetivo da educação. Agora, Ivete, a gente sentiu e sente, pelas perguntas dos professores, um certo receio com esse dilúvio informacional. Mas é isso que já falamos aqui, de alguma forma. É inevitável. É inevitável, não é? É preciso conviver com ele, sem dúvida. Conviver, mas não conviver de maneira submissa, pacífica, até triste e angustiada. Mas buscando, não é? Dentro de todos, são projetos de pesquisa, iniciativas particulares, enfim, de um conjunto de conhecimentos, de saberes e de propostas, caminhos que considerem essa dificuldade, não é? Do lidar com a informação, dessa informação que hoje não está simplesmente, digamos, veiculada em sala de aula como o único recurso e fonte para esta aventura de conhecer. Ela está em outros suportes, em outros dispositivos, e eles precisam ser incluídos como condição da educação. Muito obrigada, professora. Bem, agora é hora de fazer um lembrete. Vem aí a quinta semana de poesia da TV Escola. E nós queremos ver o Brasil inteiro dizendo poesias aqui na TV. Para participar, mande seus vídeos para o endereço que está aparecendo aí na sua tela, Rua da Relação, número 18, quarto andar, centro, Rio de Janeiro, CEP 2231 110. Mas atenção, é fundamental que os nomes do autor, da poesia, de quem aparece no vídeo, também sejam enviados, assim como o nome da sua escola. Não perca tempo, a semana de poesia começa no dia 20 de outubro. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o último da série A Aventura de Conhecer. Participaram do programa Ivete Pierutini, pesquisadora e professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Verbena Maria Rocha Cordeiro, professora da Universidade do Estado da Bahia. E Narlu Rosa, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de vocês e a todos que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. A gente se vê na próxima série. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto